Com o fronte direto, costumamos dizer que é jogo de seis pontos, já que nosso adversário está uma posição à nossa frente e buscando essa vitória a gente chega lá em cima nos primeiros lugares, então o objetivo é esse, dá uma expectativa muito grande, sabemos a dificuldade que vamos encontrar diante desse jogo, sabemos como o adversário está muito bem no campeonato, mas também sabemos do nosso potencial e sabemos daquilo que a gente tem feito na competição, principalmente os jogos fora de casa. Então, grande expectativa, chegar diante de Sampaio e buscar um grande resultado. A gente chegou aqui no hotel 4 horas da manhã, o cansaço ainda reflete, mas a gente tem o dia todo de hoje e de amanhã ainda para recuperar e pensamento focado só nesse jogo aí. Expectativa muito grande de sair aqui com um grande resultado. Música 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 Música